Sem zuzuzu, Renata Farias, roda a vieta da Broca, vamos lá. Lavar a primeira. Casimir aqui no bairro do Rio Sena e Terezinha, estamos há vários dias sem água. Várias obras acontecendo, porém a população permanece na seca, sem água e sem informações sobre o que está acontecendo. Broca, para a Embasa, se explicar na mesa da Embasa, se explique aí, diga para que está, para que veio. Casimir, nossa rua aqui em Broto está com a caixa de esgoto, que já tem tempo que ela se tornou um buraco com muito lixo. Olha de novo, isso pode causar um acidente, não sabemos mais para quem recorrer. Nos ajude, Casimir, nossa rua é a Dom Jerônimo e Tomé da Silva. É a caixa de esgoto, já tem tempo, buraco com muito lixo, resta só saber por que os moradores estão fazendo isso. Limpô, me dá uma olhada, uma gordilha. Oi, Casimir, minha bronca é para a falta de calçamento aqui na minha rua, sou de Santa Mônica, rua Mário Kertz. Um abraço, aproveitando para Mário Kertz, meu amigo aí. As calçadas todas destruídas, sem vazamento de esgoto, debaixo do asfalto, verdadeiro descaso. Bronca para as autoridades responsáveis, faltando calçamento na rua Mário Kertz, do Baixo Santa Mônica. Esgoto vazando também, bronca na mesa dos responsáveis por esse descaso na região. Seu Cazé, sou de São Marcos, tem abacateiro que está prestes a cair e nenhum órgão tomou providência. É a Semã, hein? Ele caindo será em cima de várias residências. Ficamos aqui na terceira travessa. Águida Ferreira, manda bronca aí. Tá no ar a imagem, é esse abacateiro aí, é em São Marcos. Alô, secretário Luciano Semã, ó, na sua mesa. Resolva! Quarto se pega em você, né? Mas não é pra você não, secretário. Tem mais bronca? Tem. Moradores reclamam de esgoto em rua no bairro de Itapuã. Olha aí. Aí, ó, Itapuã, a altura que eu queria, uma travessa Bela Vista. Primeira travessa Bela Vista, situação que tá aí, ó. O esgoto entra na casa das pessoas, as pessoas perdem as coisas por causa disso aí, ó. Bora lá, secretarias e autoridades responsáveis se pronunciem. Podem gravar um vídeo e manda nota, 999-86-0003. Manda nota, mas acima de tudo, a nota para ser concretizada. E não ficar só nota por nota. E não ficar só nota. E não ficar só nota por nota. Obrigado.